Será que eu consigo acertar o travessão sem ver? Deixa eu tentar. Meu Deus, não, não, deixa quieto, deixa quieto, não, melhor não, que eu acabei de matar a GoPro. Ciaudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um dia, na nossa mansão Breckman, no nosso campo de futebol do Portugui, né? Que só eu que uso aqui, né? Tô brincando. Campo de futebol da mansão Breckman, então hoje eu tô aqui pra trazer uma coisa que vocês me pedem muito, mas muito, muito, muito mesmo, que é... Portugui, faz um desafio com goleiro, mas, gente, estamos tendo dificuldades com goleiro, é isso mesmo. A gente já testou aqui no gol o Afri, o Chris Brown e teve o Marco, mas o Marco foi pra mim fazer um desafio com ele, então ele não foi, assim, um goleiro. Quem a gente testou realmente foi o Chris Brown e o Afri. Só que, assim, os dois não se saíram muito bem no gol e eu prometi que ia fazer um treinamento com os dois. Mas só que tem mais gente nova aqui em casa, então eu queria testar mais goleiros. Então hoje eu vou chamar aqui uma pessoa pra gente testar ela no gol e ver se ele realmente é um goleirão e a gente pode, sei lá, fazer um desafio muito legal com o goleiro. Vamos chamar ele lá e vamos ver se ele está disponível e se ele quer topar esse desafio aí, porque eu vou fazer vários testes. Eu vou chutar bomba, vou chutar colocado, vou bater pênalti, vou bater falta e a gente vai ver aí como que ele se sai aí pra ser o goleirão ali do canal. Então vamos lá ver se ele topa. Quando o Gaba se arruma, tem outra pessoa que tá aqui fora que eu também quero desafiá-la no gol, mas vamos ver se ele topa, né? Ele estava aqui montando essa cesta de basquete aqui, mas o que aconteceu? Ele foi comprar ferramenta. Como assim foi comprar ferramenta? Ele disse que precisava de umas ferramentas. Vamos ver, a hora que ele voltar aqui a gente fala com ele e vê se ele topa também o desafio de ser goleiro. Porque ele falou que está começando a gostar de jogar bola, que gosta de defender, quem sabe ele dá um goleirão aqui pra nós. Porque o outro lá sumiu, não sei nem onde que ele está. Vamos procurar e ver as palavras do nosso ex-goleiro do canal. Bom, vamos ver se o Gaba terminou de se arrumar e também vamos ver se o nosso amigo que era goleiro aqui no canal, vamos ver se ele dá algumas palavrinhas pra gente. Afri! Afri não tá aqui não. Não tá, Afri. Saiu. Vamos ver se o Rabicó chegou, né? Você já tá pronto, já? Já. Bora então. Chegou um caminhão aqui, se liga. Eu acho que ele deve ter chegado. Oxi! Oi, Rabicó, o que você tá fazendo aí? Olha o cara, velho, eu não falo nada com isso aí. Em vez de usar o banheiro, que vergonha. Tá apertado, mano. Que vergonha, eu tô vendo que tá apertado. Não, eu ia cumprimentar ele, mas eu não vou cumprimentar não. Bate aí, pô. Tomar no teu nariz. Pera aí, eu queria falar um negócio com você. Acabei de desafiar um amigo meu aqui pra fazer um desafio pra testar ele como goleiro. Porque, não sei se você sabe, a gente já teve dois goleiros aqui no Mansão e o pessoal não gostou muito, porque eles são meio frangueiros. Quem foram? O Afri e o Chris Brown. Olha, tá dando risada ainda. Olha, mas se você tá dando risada, quer dizer que você tá se achando melhor. Já que ele tá rindo, eu vou querer chutar quando ele tiver no gol. Ih, tá desafiado então. Bate aí, bate aí, bate aí. Boa, bateu na mão. Isso aqui. Olha como é que pega, boba. Os caras não limpam nem a mão. Fica feio, ó. Então tá desafiado, então? Tá desafiado. Então, próximo desafio de goleiro, testando goleiro com você. Pode ser, mano. Tem que ser lá no campo. Mas tem luva? Tem, tem. Tem os devidos equipamentos? Lógico que tem. Ah, então tá. Não, a roupa é você. Não, a roupa é tranquila. Não, não vou cumprimentar você não, porque você não lavou a mão. Cê tá aqui a luva pra não dizer que... Tem até a novinha? Lógico, pra dar os materiais adequados pra pessoa ir bem no gol. E capacete? Mas você acerta a minha cara, velho. Já tô vendo que não é bom goleiro, não. É pra mão do Afri, tá? Legal, legal. Show. Ah, mas ficou apertadinho, ficou bom. Ficou bom. Nossa, o sangue não tá bem aqui não, hein? Os dedos estão na ponta, tá certo? Tá bom, tá bom. Me fala como que é esse desafio, me explica aí o que acontece. Bom, eu vou chutar em você e você tem que defender. Só isso? Só isso. E por que os outros goleiros foram ruins? Porque, tipo assim, eu fiz alguns testes. Eu chutei colocado, assim, eu batendo nos cantos, assim, pra ver se o goleiro pegava. Chutei com força e também fiz pênalti, pra ver se o goleiro pegava algum pênalti. O Afri, se você chutava a bola aqui assim nele, assim, ó, a bola passava por cima. Cris Brown também, hein? O Afri é muito ruim? É muito ruim. Eu achei que ele ia ser bom nisso. E Cris Brown, pô, cara? Você é um cara incrível. Eu apresentei. Só não fui a altura como você pôde... Não, por isso a gente tá testando os novos goleiros aí. Tá vambora, vamos pra cima, vamos pra cima. Aí, só queria te falar que depois eu vou fazer um desafio com todos os goleiros. E quem ganhar vai ganhar uma roupa de goleiro. Legal, meu sonho ter uma roupa de goleiro, pô. Com luva e tudo. Incrível. Não, sério mesmo. Sempre joguei como goleiro. Sério? Ah, sabe aqueles caras que os caras, tipo, tá ligado quando eles escolhem o time? Hã? Fala, pô, Portuga pra cá, Edu pra cá. Eu era sempre o último, eu tinha que catar no gol, né? O último? Eles faziam assim, o último que catava no gol? O último que catava no gol. Pô, quando eu jogava, os caras falavam, quem quer que ia ser goleiro? Nunca, ninguém levanta a mão do que ia ser goleiro. Quem quer ser goleiro? Ninguém fica, todo mundo fazia. Vocês não arrumavam um goleiro pra jogar no gol? Não. Pô, então o cara que falava, ô, eu vou ali no rachão com vocês pra jogar no gol. Então o cara devia ser rei. Rei, rei. A gente pagava até uma coca pra ele. Bom, você está preparado, Gaba? Estou preparado. Primeiro eu vou começar leve, eu vou te dar com força. Tô brincando. Vou bater colocado. Colocado pra se aquecer, dar uma aquecidinha. Aí depois eu mando aquelas bombas e por último a gente faz um desafio de pênalti. Fechou. Pênalti é muito perto? Ah, eu vou dar uma distância de sete passos. Aqui. É um pouquinho antes. Ah, que isso, sete passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá, eu dou mais um de bônus, ó. Meu Deus. Já começa no pênalti, então. Vem, Portuguesa. Vamos lá, né? Eu estou testando o goleiro, eu não posso passar vergonha, então eu vou chutar bem pro gol pra não ter erro, né? Vai lá. Preparado? Primeiro, hein? Bateu a canata. Ó, bate no cantinho ali e pegou. Bonita. Pode mandar de novo. Vou bater agora no ângulo. Vamos ver se ele vai buscar perto do ângulo. Gostei, gostei. Não tem a bola, não. Foi bem, né, defesa? Vamos testar mais umas aqui. Amarrar aqui a chuteira pra ficar firme. Que cigana do propaganda aí, hein? Estou com a meia da Nike com a chuteira da Adidas que eu vou fazer propaganda. Caraca. Vai entrar nenhum aqui, Portuguesa. Eu vou fazer gol nesse goleiro, agora eu fiquei capifado. Agora saiu de teste pra desafio, agora eu quero fazer gol nele. Essa bola ia fora, mas eu peguei pra facilitar. Tá difícil. Admito que tá difícil. Errou! Não passa nada nesse goleiro. Desculpa, gente. Eu sei que era bater colocado, mas aí eu vou ter que... De costa, até importou. Olha lá, olha lá. De costa? Cadê? Cadê? Vou ter que usar um pouquinho mais de força. Olha lá. Essa bola passou perto. De costa, a última. Ó, vai ficar de costa até o que vai virar. Pode virar. Eu acho que eu não precisei nem dar a minha opinião sobre o primeiro de colocada. Vamos pra bomba agora, porque colocado não deu muito certo, não. Vamos tentar ver se a gente consegue furar a defesa desse goleiro. E porque até agora, mandou bem. O que você acha? Comenta pra nós saber. O Gaba tá sendo um bom goleiro ou não? Agora o negócio aqui, ó. Só apontar. Tava longe, hein? Valeu. Pena que não tava valendo. Pena. Pena. Agora, como é bom, você tem que ajeitar a bola com carinho. Usando a tática aqui, ó. Do biquinho pra pegar mais força na bola. Vai lá, hein, Gaba. Agora a brincadeira começa, hein. Quer dizer, a brincadeira acaba. Tu é cego. Essa deu eu até que ir. Foi bem. Não tem filho mais, hein. Tá difícil. Vamos ver se a próxima eu consigo fazer um golzinho. Vem, portuguinha. Tô preparado. Achei aonde que é a mina de ouro. Rasteirinho. Falei que ia fazer um golzinho nesse goleiro. Pelo menos não sai feio pra mim, né? Porque defendeu tudo. É, goleirão. Mais um, hein. De novo. Vem pra frente. Gostou, né? Tô brincando. Enganei ele pra caramba. Bate meio de lado. Por quê? A primeira bolada balançou aqui. É a estratégia, né? Acertei o goleiro pra ele ficar com um pouquinho de medo. Três chutes, dois gols. Vamos lá. Agora, essa tem que afundar o goleiro, hein. Ponto do goleiro, hein. Dois a dois. Agora é a hora da vitória. Se você fizer sequência, você deve ir não, velho. Caraca, mano. Eu bati pra ir no canto. Cara, tomara que ele chute pra fora de novo. Porque se acertar em mim de novo, eu vou ficar bem triste. Tô me molhando todo aqui. Tentei bater no meio. Qual comemoração de goleiro com a Nagarra? Você tem alguma específica? Não, porque eu. Os goleiros que fazem. Aquela lá me tem o Cristiano Ronaldo. Ai, ai. Até no gol, cara. Encontramos um goleiro agora de verdade. Mas vamos ver. No pênalti, né? Absurdo. O pênalti é pênalti. O pênalti é pênalti. Vamos ver se esse goleiro vai conseguir catar agora o pênalti. Eu espero que não, porque não consegui vencer ele ainda não. Ele conseguiu vencer eu e eu tô ficando bravo com isso. Agora no pênalti, é meio que obrigação do jogador fazer. Ou não, né? Vamos ver o que vai sair disso agora. Vai lá. Passei justo. Como eu falei, sete passos. Eu vou dar passo largo, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Seis. Sete. Lembra que você falou de brinde? Oito. Oito. O cara cobra até o brinde. Vamos deixar aqui, ó. Essa daqui vai ser a marca do pênalti. E eu vou ajeitar a bola exatamente aqui na reta dela. Agora o negócio vai ficar legal. Aperta, hein? Relaxa. Só vou afundar o goleiro. Vai lá, hein? Pior que ele é muito alto, velho. Esse gol não é aquele gol assim gigantesco. É um gol relativamente pequeno. Mas vamos lá, né? É pênalti, né? Vai lá, garoto. Esse foi o frango. Vai lá, vai lá. Não, não vem me filmar, não. Vai pra lá. É triste não. Também aconteceu a mesma coisa. Você tomou um frango assim? Sim, mesma coisa. Sério, não? Foi. Mas você ganhou o pênalti? Não. Não? Vou ganhar por você, cara. Por você. 1x0 pra tu, hein, Portuga? Vou fazer tudo. Vou fazer tudo. Empolguei agora. Caraca! 1x1, Portuga! Mano, ele pegou muito bem, velho. Ele pegou aqui... Nossa! Não, defesaça. Defesaça. Eu tentei olhar pra outro canto, bater no outro. Já tá vindo aquele fantasma de errar pênalti. Fantasma ainda é muito bom. 1x1, hein? 2x1, 2x1. Não sei se por um lado eu fico contente que vai ter um goleiro de verdade ou se eu fico triste porque eu tô errando. Hã? Hã? Onde eu tô? Onde eu tô? Pegando todas as bolas, cara. Essa bola aqui. Bola da final da Champions. Gol de bicicleta do Garrett Bale. Vou honrar essa bola aqui. Acabou! Acabou! Vem, Rabicol, tô comemoração. Vem! Vem! Bum! Faz de novo, faz de novo pra câmera agora que chegou perto. Vem, vem! Bum! Esse é o goleiro, tá? É o goleiro? É o seu rival, ele que é o goleiro. Tá ganhando. Você agarrou tudo? Não é, toda. Deixa eu chutar uma. Vai me afundar. Olha que vacilão. Olha que vacilão. Volta o 2x1. Rabicol, se você fizer... Se o Rabicol fizer, eu volto pro jogo. Vai lá, Rabicol. Depende de você. Eu seguro a tua agulhinha. O que que é isso aqui? Corre o pé, você quer dar um goleiro? Vou tomar um goleiro. Mas é diet. Me perdoa, Gabinha. Não, ele é teu rival. É meu rival? Porque, tipo assim, se ele for coroado como goleiro aqui, você acabou seu posto. Entendi, entendi, entendi. Fala pra mim. Tem que olhar pra ele. Olha pra minha cara e fala pra mim. Olha pra você. Aqui, ó. Olhando pra ele? Não sei. Só vai. Faz o que teu coração mandar. Faz o que teu coração mandar. Eu já tô abalado. Eu já tô abalado. Ele já catou uns pênaltis meus que eu não sei nem o que fazer mais. Bora decente. Essa daqui tá boa. Até ajeitar pro C. O cara que ele faz esse gol que eu quero voltar pro jogo. Pera o Cameraman que você ajeitar. Show. Juga minha coeta. E morreu. Pim! Ele pegou! Pim! Campeão! Ficou com medo, né, Cameraman? Campeão, safou. Ô, quem bebeu o meu peps? Vai tentar mais, Portugal? Lógico. Tem mais uma chance, né? Tem que, pelo menos, fazer mais um. Pô, já que ele tomou um frango, o frango conta como dois, né? Então, se eu fizer um, fica bonito. Ô, Rabicó! Pra você, hein? Fica aí, Rabicó. Se ele vai jogar aí. Pim! Pim! Acabou! Acabou! Campeão! Caraca, que momento, hein? Obrigado, mãe. Obrigado por ter acreditado em mim aí sempre, entendeu? Graças a Deus aí eu tô podendo fazer um esporte bonito. Poder catar as bolas. Eu tô muito feliz aqui de mais uma convocação e mais uma vitória em cima do Portuga, né? Porque ele falava que era jogador de futebol. Não vi até hoje. Não, não vai tirar da luva, não. Ganhei é minha. Calma, Deus. Eu vou dar foi pra isso. O que eu vou fazer agora é você catar no gol. Eu vou me redimir, deixar ele chutar, né? Porque ele mereceu, foi o goleiro. Mas eu não aceito perder, não. Não aceito perder, não. Chega. Pênalti! Camucha! Todas? Vou chutar com todas. É essa não aqui, Cris Brown. É habilidade no gol e habilidade na linha. Aí eu isolo todas, já pensou? Portuguinha, vou fazer assim, ó. Todas no esquema pra ir chutando, fechou? É o primeiro chute, hein, Cris Brown? Tá focando direito? Tá irado. Foi muito pertinho, hein, Cris Brown? Caraca! Ai, 1x0 pro goleiro, hein? 1x0 pro goleiro. O goleiro já apavorou ali, rapaz. O goleiro já apavorou. Vambora, vambora, Cris Brown. Ah, o goleiro ganhou. 3x1, hein? Mas todas foi porque foi um péssimo chute, sem defesas. É a última? Última. Pra me redimir, pra ficar 3x2, todo chute no gol é gol. Só errei o gol. Você entendeu? Ai, errei de novo. Meu Deus, que chute horrível, hein, Cris Brown. Cris, deixa eu te testar. Não. Tirei. 4x1. O goleiro mete muita pressão. 4x1, 4x1. Que vergonha, hein? Parabéns. Foi difícil, mas conseguimos aí mais uma vitória. A imponência do goleiro mostrou o resultado. E agora você tem ganhado o seu rival, né? Do Rabicó. Rabicó. Vamos fazer aquele campeonatinho valendo uma roupa? Sim, mas primeiro vamos testar ele, vamos ver se ele é bom goleiro, porque você foi bom goleiro. Fui bom goleiro. Tem que testar pra ver se ele vai ser bom goleiro mesmo, porque se a gente colocar ele contra você, ele passar vergonha, ele vai ficar feio pra ele, né? Fechou, fechou. Fechou? Então vamos fazer assim, se vocês querem ver esse vídeo de desafio do Gabba versus Rabicó no gol, a gente vai fazer um desafio muito louco. Desafio da ponte mais bonita, desafio da defesa, né? Ah, gente. Iguita, Iguita. Desafio do Iguita de defender aqui assim, ó. Também. Vamos fazer um negócio muito louco, cara. Vou abrir a coluna aqui. Valendo, valendo uma roupa de goleiro. Fechou. Quem ganhar esse desafio, vocês vão ser os jurados. Quem ganhar esse desafio, vai ganhar a roupa de goleiro. Quantos likes pra conseguir esse desafio aí, pra fazer esse desafio? 80 mil likes, 80 mil likes. Então vamos chegar nos 80 mil likes. 80 mil likes pra ter esse desafio aí. Tá, e agora vocês falem o que foi o Gabba, se o Gabba foi bem no gol, se ele merece, se ele foi muito bem. Comenta aí da performance dele. Eu achei que foi bem. E você? Tô sem palavras, cara. Tô sem palavras que eu fui incrível. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um desafio de goleiro. Se você gostou, já sabe, likezão pra nós, tá? Pra ter o desafio também. Não se esqueça de se inscrever. Clicar no sininho, que o sininho é muito importante. Agora, eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou e fui.